Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype, canal de dicas diárias de inglês. Eu sou o professor Newton e eu e a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje eu trago mais algumas frases em inglês para você aprender e praticar. So, are you ready? Let's go! Hoje eu trago algumas frases em inglês que nós usamos para terminar uma conversa em inglês. Então escute e repita essas frases. Foi muito bom conversar com você. Well, it was really nice talking to you. Qual é o seu nome mesmo? What was your name again? Bom, eu já tenho que ir. Well, I have to go. Escuta, eu tenho que dar uma palavrinha com algumas pessoas ali, mas eu gostei de falar com você. Listen, I have to talk to some people over there, but it was nice talking to you. Olha, eu vou dar um oi para o meu amigo ali, ok? Até já! Listen, I'm going to say hi to a friend of mine over there. I'll see you later, ok? Sabe onde é o banheiro? Do you know where the bathroom is? Nossa, olha que oração! Wow, is that the time? Vamos combinar alguma coisa. We should get together sometime. Vamos marcar para sair qualquer dia. Maybe we can get together sometime. Como eu faço para encontrar você? How can I get in touch with you? Você tem um cartão? Do you have a card? Você tem e-mail? Do you have an e-mail? Me ligue qualquer hora. Give me a call sometime. Por que você não me liga qualquer hora? Why don't you call me sometime? Posso te ligar uma hora dessas? Can I give you a call sometime? Very good! Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal. Para quem quiser aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço e see you next class! Um grande abraço e se inscreva no nosso canal 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 no nosso canal